Eu sou um ser totalmente passional, eu sou movido pela emoção, pela paixão, eu tenho os meus desatinhos, eu detesto coisas mais ou menos, eu não sei conviver com pessoas mais ou menos, eu não sei amar mais ou menos, eu não me entrego de forma mais ou menos. Se você procura alguém coerente, sensato, politicamente correto, racional, cheio de moralismo, esqueça-me. Se você sabe conviver com pessoas intempestivas, emotivas, vulneráveis, amáveis, que explodem na emoção, acolhe-me. Se você se assusta com esse meu jeito de ser, afaste-se. Se você quiser me conhecer melhor, aproxime-se. Se você não gosta de mim, ignore-me. E quando eu partir, não chore.